Já faz 5 para 6 anos que eu vou para competições. É bom sair um pouco. E o que significa o judô para você na sua vida? Na minha vida ele significa muito. Tudo, praticamente tudo. É um jeito de eu me aliviar. Para mim é tudo o judô. Como você vê agora essa oportunidade de estar indo treinar com mais 12, com você 13, lá na cidade de Bauru, no César? É uma oportunidade que a gente tem que aproveitar, né? Porque não é sempre que tem. São poucos os atletas que vão e tem que dar o máximo. Fui medalha de ouro recentemente nos últimos jogos abertos que ocorreu em Barretos. Fora essa medalha de ouro, né? Essa conquista sua, você já vem de outros campeonatos. Conta um pouquinho para a gente. Sim, eu faço judô desde os 6 anos. Comecei pela Pastoral do Melhor, né? E durante o ano eu treinei na Piscina Municipal. Passei depois a integrar a equipe Jogos Regionais, Jogos Abertos, conquistando bastante medalha também. E o que é hoje a importância de judô na sua vida? Eu acho que o judô é fundamental. Eu digo praticamente que o judô é a minha vida, né? Assim, tudo o que eu faço hoje é devido ao judô. Estudo, faço faculdade, estudo pelo judô, o sustento também. As minhas coisas também vêm, trabalho, dando aula de judô nos projetos da prefeitura também. A gente procura conciliar, né? Escola, trabalho, estudo. E, assim, fácil não é. Mas a gente tenta conciliar. De manhã eu dou aula, treino na hora do almoço. A tarde eu fico livre, né? E treino à tarde também e depois treino à noite. E como você vê essa oportunidade de estar lá e estar indo para o SESI de Bauru treinar? Então, para a gente é muito gratificante, né? Porque os melhores atletas do país, bem dizer, os atletas da seleção de base, estão no SESI. São atletas de ponta, né? Então, a gente vai para adquirir experiência, procurar aprender mais. Como que está sendo o seu treinamento para isso? Bom, a gente começou já faz duas semanas, treinamento físico. Agora, essa semana, a gente vai para esse Bauru, no SESI, para treinar, fazer treinamento forte com o pessoal diferente, o pessoal do SESI, o pessoal de Goiás e a Tibaia também. Para treinar bastante forte, para conseguir uma boa locação. E agora aumenta a carga de treinamentos, a alimentação, tudo. Conta para a gente como que é esse período aí, até o campeonato. Bom, o meu peso é até 4,8, né? Então, o meu peso tem que ficar mantendo ali em cima. Tem que ficar sempre regulando, uma alimentação balanceada, não beber muito bebida alcoólica, também não pode. Tem que regrar bastante, para conseguir chegar bem nos campeonatos e conseguir lutar. Graças a Deus, agora, no ano de 2015, né? Eu consegui me consagrar campeã paulista e, com isso, classificando para o brasileiro, né? Fazer 11 anos já que eu luto judô, eu havia ficado várias vezes em terceiro lugar no paulista. E esse ano eu consegui chegar à final. Então, assim, faz anos que eu venho buscando essa conquista. E agora, em 2015, graças a Deus, eu consegui. Aí, me classifiquei para o brasileiro, né? A melhor de cada estado. E consegui também ganhar o brasileiro, né? Então, foi, assim, muito... foi um ano muito bom, muito bom. Eu estava lutando por outra cidade, né? Mas eu nunca deixei de treinar aqui. Então, agora, em 2016, eu estou retornando à cidade. Vou lutar por Jaú e disputar todos os títulos pela nossa cidade de novo. Duas semanas anteriores, dia 11 até agora, nós tivemos bastante parte física, né? Hoje que nós estamos soltando um pouquinho de randori, que é as lutas livres, né? Hoje. E nós estamos se preparando, sim, para a Copa São Paulo. E essa preparação para a Copa São Paulo termina, realmente, com 13 atletas que nós vamos mandar para a Bauru, no César. Então, um treino mais intenso, né? Só de randori, realmente. Vem o pessoal de outras regiões também. E os nossos 13 atletas que vão para lá também foram escolhidos para se preparar um pouquinho melhor para a Copa São Paulo, que é em março, provavelmente. O judô, o César, ele tem o pessoal de alto nível, né? Alto rendimento. Então, tem os atletas fortes, fazem parte da seleção brasileira já, que vão competir na Europa, tudo. Então, para nós, é uma experiência boa para eles, que vão treinar com o pessoal forte também, né? E outros que vão vir de outra região, de Atibaia, fiquei sabendo, tem um pessoal forte também lá. Então, vai estar também nesse treinamento. Nós temos aqui, graças à Prefeitura, o transporte que nos ajuda, que é muito importante, porque às vezes não tem condição de ir. Nós temos aqui a dificuldade, qual é a nossa dificuldade? Com passes de ônibus, para as crianças que ficam nesses bairros mais distantes, ultimamente a associação está bancando isso aí, está ajudando, dando dinheiro para eles, os passes, né? Para eles virem treinar. Então, nós temos algumas partes, seria assim, a Clínica Birello, que quando alguém se machuca, ela dá atenção, né? A Clínica Birello, com a doutora Renata. Nós temos a Luvemac, que nos ajuda, a Juarez, né? Temos a Karina Lanche, que também nos ajuda com um valor que também a gente procura passar, comprar esse espaço. Então, é uma dificuldade. Se tiver algum que puder nos ajudar aí, estiver ouvindo a gente aí, se quiser ajudar, nós temos o site da associação, que nós colocamos essas marcas lá, hoje em dia tudo é divulgado na internet, né? Nós temos o site, a fanpage. Então, se alguém tiver interesse em nos ajudar, com esse espaço, se quiser ajudar, a gente vai também ter a contrapartida, né? Então, a maior, assim, que nós temos uma dificuldade, seria a prefeitura, que nos ajuda nessa parte do transporte. Mas com esse espaço, que está mais difícil para nós, para ajudar essas crianças vindo dos bairros distantes, para vir de um treinamento. E aí E aí